Duas mulheres foram encontradas baleadas na praia de Unamá, em Cabo Frio, na última sexta-feira. Olha, as vítimas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. Mais detalhes com a repórter Bárbara Storck. O crime aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira. Elizabeth da Graça Ribeiro, de 47 anos, e Maísio Oliveira dos Santos, de 38, foram baleadas na orla da praia do distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Elas chegaram a ser socorridas e levadas em estado grave para a UPA, mas não resistiram aos ferimentos. Moradores com medo não quiseram se manifestar, mas souberam que as vítimas são residentes de Rio das Ostras. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime e a polícia investiga o caso. Esse é outro crime que a gente vai acompanhar, vai cobrar da polícia em investigações. São duas mulheres baleadas na praia, numa região que é turística também de Cabo Frio, muito frequentada, e aí a gente fica esperando que a justiça seja feita. É o mínimo e mais segurança no interior.